E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês a como configurar alertas personalizadas para a sua live no TikTok. E esse método você vai poder utilizar tanto no TikTok Live Studio quanto lá no OBS, se você já tiver o OBS liberado para estar fazendo live. Então para dar início aqui no vídeo, para a gente configurar esses alertas, a gente vai estar precisando acessar um site. E o site é o Tikfinity. Eu vou estar deixando o link dele aí na descrição para vocês acessarem. Então vocês vão clicar no link, vão vir para esse site do Tikfinity, vocês vão precisar estar criando uma conta, vocês criam uma conta bem simplesinha. É importante que vocês lembrem o login da sua conta, porque se você não lembrar o login, você vai ter que criar outra conta e vai ter que configurar tudo de novo. Se você tiver o login, é só você estar acessando a sua conta aí, que já vai estar toda configurada para você estar utilizando. Então vamos lá pessoal, você acessou o site Tikfinity, criou a sua conta, aqui a primeira coisa que você vai estar fazendo é vir aqui em setup e aqui ó, você pode ver aqui que está pedindo para você colocar o seu Tik Tok, o seu nome do Tik Tok e esse nome vai ser o seu arroba. Para você pegar o seu arroba, é só você ir lá no seu perfil e ver o seu arroba. No meu caso já está, porque eu já tenho configurado aqui, mas eu vou estar mostrando para vocês a como está configurando os seus alertas personalizados. Então vamos lá, colocou o seu arroba aqui, você coloca o arroba e dá enter, você pode ver aqui ó, que ele não vai aparecer foto e vai aparecer que está desconectado. Isso porque eu não estou online, quando eu estiver online, eu vou estar abrindo esse site aqui e ele vai aparecer que eu estou online e os alertas já vão começar a funcionar normalmente. Então agora vamos lá para a configuração dos alertas. E para eu estar configurando os alertas pessoal, a gente vai vir aqui ó, nesse menu lateral, a gente vai vir aqui em ações e eventos, onde vocês provavelmente vão estar em inglês assim como o meu né, actions and events. Então vocês clicam aqui e aqui para a gente estar criando um alerta, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma ação. Então vocês podem ver aqui que eu já tenho alguns configurados, eu tenho aqui de like, esse de likes aqui a cada dois likes que uma pessoa der, vai aparecer a foto dela na tela, aqui tem um alerta de compartilhamentos, aqui tem um alerta de presentes, no caso se uma pessoa me mandar qualquer presente, vai aparecer lá um alerta com a foto da pessoa que mandou o presente e a foto do presente também. E aqui vai aparecer a foto e o nome do novo seguidor que me seguir durante a live, no caso. Então eu já tenho esses configurados, eu vou estar ensinando vocês a como estar configurando aqui o de presentes primeiro, que eu acredito que vai ser o mais fácil. E usando esse mesmo método do de presentes, vocês podem estar criando o de seguidores, o de compartilhamento e o de likes, beleza? Então vamos lá, está criando aqui a nossa primeira ação. Você clica aqui em create new action, clicou aqui, agora você vai ter que escolher aqui o que você quer que essa ação faça. Então vamos lá, o comum que as pessoas usam é esse aqui, show alert usuário mais texto, né? Então você pode marcar essa opção e aqui você vai preencher o texto que você quer, no caso você pode colocar obrigado por seguir, assim por exemplo, você pode colocar obrigado por seguir e coloca aquela variável lá, que essa variável aqui vai ser o que vai pegar o nome de quem seguiu. Então você colocou aqui, você pode estar escolhendo a cor do texto, você pode estar colocando aqui uma cor da sua preferência, por exemplo, eu vou deixar aqui, deixar aqui essa cor azul. Pode selecionar a cor da sua preferência, já coloquei aqui. Então aqui a nossa ação já está quase pronta. Agora você pode vir aqui embaixo, e aqui nessa parte de baixo, você pode escolher o tempo de duração que o nome do usuário vai ficar no display. Eu recomendo que você coloque aí 3 ou 4 segundos, eu vou colocar aqui 4 segundos, que eu acredito que já é um tempo bacana, né? E aqui pessoal, você pode selecionar em que tela, essas screens aqui basicamente vão ser as URLs que você vai ter acesso para estar colando lá no seu programa de stream. Você pode estar escolhendo aqui uma dessas para você fazer. Se você está criando o seu primeiro alerta, eu recomendo que você coloque aqui na primeira tela e vai fazendo os outros na ordem aqui. Então eu vou colocar aqui screen1 e vou estar salvando. Na verdade, antes de salvar, você precisa definir o nome, né? Então lá em cima, lá, você vai estar definindo o nome. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui seguidor teste. Eu vou estar colocando o teste aqui, pessoal, porque eu já tenho esse alerta pronto lá, já tudo configurado. Então eu vou criar isso aqui como teste. Pronto, eu já criei. Ele já salvou aqui, como vocês podem ver, ó. E ele já está aqui também. Agora, para esse alerta funcionar, a gente vai precisar criar um evento. E para criar um evento, basicamente, é só a gente vir aqui, ó, em create new event. E aqui em criar novo evento, a gente pode selecionar algumas características como... Você pode estar escolhendo algumas pessoas para que esse evento funcione. E aqui você pode deixar essa primeira opção marcada. E todas as pessoas que estiverem na live, né, o alerta vai funcionar para todas elas. Aqui você pode marcar essa opção, se você quiser, somente para seguidor. Essa outra opção somente para inscritos. Essa outra opção somente para moderadores. E essa outra opção somente para o top 3 de presente. Quem estiver em primeiro, segundo e terceiro lugar, essa ação vai funcionar. E essa última opção aqui, que é usuários específicos. Se você for colocar usuários específicos, você vai ter que adicionar o arroba de cada usuário. Em uma lista que ele vai te mostrar se você marcar essa opção. No caso, como esse é um alerta de seguidor, você tem que deixar essa primeira opção marcada. Que é todo mundo que estiver na live. E aqui, pessoal, essa outra opção aqui de baixo vai ser o gatilho que o TickFint vai pregar para executar aquela ação. Então, aqui você tem essas opções aqui, ó. Primeira atividade. Essa primeira atividade aqui é sempre que um novo usuário, que nunca teve na sua live, entrar. Essa segunda é compartilhamento. Essa terceira é seguidor. Quando alguém te segue. Essa outra opção aqui é quando alguém se inscreve. No caso, a inscrição paga. Essa outra opção é quando alguém manda like, né? Envia likes com toques na tela. Essa outra opção aqui é quando alguém comenta um comando. E essa outra opção é quando alguém manda um presente com um mínimo de coins, um mínimo de moedas, né? Que você vai definir aqui. E essa última é quando alguém te mandar um presente específico. Se você quer que toque um alerta. Quando alguém te mandar um presente específico, tipo um controle, alguma coisa do tipo. Você marca essa opção e vai estar selecionando lá o presente que você quer. Como no nosso caso aqui é seguidores, então você marca essa opção de follow. Mas como eu falei, você pode estar utilizando esse mesmo método que eu estou ensinando aqui para outras coisas. Como compartilhamento, como inscrição, likes e outras coisas. Então vamos lá. Marcou essa opção aqui que a gente quer para seguidores. Agora você vem aqui nessa opção para selecionar um gatilho, né? Uma ação. E aqui você clica aqui, ó. E vai escolher a ação que você criou lá em cima. No nosso caso foi seguidor teste. Então aqui seguidor teste. E nessa opção de baixo aqui, você pode estar colocando a mesma opção. Como vocês podem ver aqui, já está tudo certo. Agora você clica em salvar. No meu caso, pessoal, eu não consegui salvar porque eu já tenho esse evento criado. Então ele não me permite criar mais de um. Mas no caso de vocês, vocês vão salvar aí que ele vai estar salvando normal. Depois que ele salvou, o que é que vai acontecer aqui, ó. Vocês viram lá que a gente colocou aqui esse seguidor teste no screen 1. Como vocês podem ver aqui, ele também mostra aqui, ó. A gente colocou ele aqui no screen 1. E para esse alerta estar aparecendo lá no seu OBS, no seu Live Studio. Você vai descer aqui essa página aqui para baixo, ó. E você vai ter que copiar aqui esse URL. Como vocês podem ver aqui, o meu, ó. Ele está verdinho aqui. Porque ele já identificou que esse URL aqui, esse link, ele já está no meu Tickfinity. Mas no caso de vocês, ele vai estar vermelho assim, offline. Então você vem aqui, ó. Copia esse URL. Só copia aqui. Você vai vir aqui no seu Live Studio. E vai estar, ó. Adicionar origem. E aqui você coloca aqui, ó. Em vincular. Aqui em vincular, você vai estar colando esse link. E deixa essa opção aqui de ativar som marcada. E aqui você clica em adicionar origem. E pronto, pessoal. Que você já adicionou o URL aqui no seu... Pronto, pessoal. Que você já adicionou o seu URL no seu TikTok Live Studio. Agora é só você estar testando. Para testar, você pode tanto abrir uma live e fazer teste. Ou você pode voltar aqui, ó. No site deles. E aqui, ó. Você tem um simulador de eventos. Como vocês podem ver, você pode simular um seguidor. Simular um compartilhamento. Simular um inscrito. E simular um presente. Como a gente criou o alerta de seguidor. Você clica aqui em simulate follow. E volta para o programa. Como vocês podem ver, ele apareceu aqui já na tela. E no meu caso está duplicado. Porque esse mesmo URL que eu usei aqui. Eu já estava usando no outro alerta. Que eu já estava configurado aqui no meu live studio. E, pessoal. Uma coisa que eu esqueci foi de mostrar para vocês. Como vocês podem estar colocando o som. O som, quando alguém te seguir, vai tocar o alerta, né. Então, para fazer isso. Você volta aqui no seu navegador. Volta lá em cima, em ações. E você vai aqui na ação que você criou. Clica nesse lápis. Bem rapidinho. E aqui você vai marcar também essa opção de play audio. Marca essa opção de play audio. E aqui, ó. Caso você tenha algum alerta que você vai utilizar. Você pode estar baixando no seu PC. E clica aqui em select file. Ele vai abrir o seu gerenciador de arquivos. Então, ele vai abrir o seu gerenciador de arquivos. É só você procurar a pasta aí que você tem os seus áudios salvos. No meu caso, eu tenho esses áudios aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo... Vou colocar aqui esse do Brasil. Quando alguém me seguir, vai tocar esse alerta aqui do Brasil. Então, coloquei aqui. Ele vai estar enviando o áudio aqui para os servidores do Tickfinity. Depois que ele enviar, ele vai ficar aqui em 100%. E o seu alerta já está pronto. Se caso você não tenha nenhum áudio, você pode clicar aqui nessa opção de Open Sound Library. Ele vai abrir essa biblioteca de sons aqui. Que você pode estar escolhendo um desses para você estar utilizando. Então, você seleciona o que você quer. Você pode estar ouvindo aqui no play. E o que você escolher, você clicar em Apply. Que ele já vai estar vindo para aqui. Então, no meu caso, o meu eu já envio aqui do PC. E aqui é só você estar salvando de novo, pessoal. Você clica em salvar. E toda vez que alguém te seguir, ele vai estar tocando esse alerta. E vai estar mostrando o texto na tela com a foto de quem te seguiu. E ele já vai estar agradecendo por você. Caso você se queira colocar para ele agradecer por voz. É só você marcar essa opção também aqui de Read Text TTS. Você marca essa opção e aqui você vai estar colocando o que você quer que ele fale. Então, você pode estar copiando esse mesmo parâmetro aqui. E você cola ele aqui. Então, quando alguém te seguir, vai aparecer a foto. Vai tocar um alerta e ainda vai agradecer aqui por voz automaticamente. E, pessoal, utilizando esse mesmo método, você pode estar criando outros alerta. Como o de likes. Você pode estar colocando uma meta de likes. Colocar tipo 10 mil likes. Ele vai tocar uma música. E você pode estar utilizando a sua criatividade para estar fazendo tudo isso. E, bom, pessoal, esse vídeo aqui já está bem longo. Vou estar encerrando ele por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que eu posso estar trazendo mais um vídeo aí, tirando suas dúvidas. E explicando mais sobre esse site aqui para vocês. Ele é um pouco complexo para quem ainda não entende dele. Porque ele está no idioma inglês. Vocês podem traduzir. Lembrando que a maioria dos tutoriais sempre vão estar em inglês. Porque o pessoal vai estar utilizando o idioma nativo do site. Porque fica mais fácil de você estar entendendo, né? Mas é isso. O vídeo foi esse. Se eu te ajudei, eu peço que você deixe o like. Se ainda não é inscrito no canal, já clica embaixo no botão de se inscrever. Que vai estar fortalecendo bastante. Para estar trazendo mais vídeos assim como esse aqui no canal. Então é nóis. Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau.